Eu queria ver fazer isso na sua vida, é isso que eu queria ver. Não, vai ficar querendo pra sempre, pra sempre. Tchau, Gabi. Eu queria ver, sim. Calma, me espere, hein. Corre, corre. Só levanta o pote com a sua cara. A sua cara, cara, galera. Aliás, a gente vai mandar pro Faustão. O Luque já saiu. O Luque ganhou a 7h26. Vejo, vejo na cota. Esse não é o Faustão. É a 7h. É a 7h.